Fala pessoal, eu sou o Capra e eu estou dizendo para vocês mais um vídeo de Black Ops, Cold War, senhoras e senhores, uma nova arma chegou ao jogo, uma nova secundária e a primeira pistola automática, a AMP-63, que para liberar ela você pode fazer tanto pelo multiplayer quanto pelos zombies, eu recomendo muito pelos zombies, porque o desafio do multijogador, para você liberar ela você precisa pegar 5 baixas de pistola em 20 partidas diferentes completas, então não adianta que tá, cara, isso vai demorar uma hora ou mais. Enquanto nos zombies é só você pegar ali 400 baixas críticas com pistola, baixa crítica é basicamente headshot, tiro na cabeça, você faz isso em 10, 20 minutos, que foi o que eu fiz, liberei aí a AMP-63, tem um pacote também na loja dela, mas eu recomendo muito vocês jogarem os zombies, que é rapidinho mesmo, muito fácil, recomendo a Diamante, e a AMP-63 é aí, né, quem não percebeu ainda ou quem não jogou, a PM-63 do Black Ops 1, que era uma SMG naquele caso, aqui nesse jogo ela tá como uma secundária e ela tá muito da hora. A primeira gameplay eu joguei mais como teste, já foi incrível, tava sem acessórios, na segunda eu equipei isso aqui que vocês tão vendo, segunda partida meus amigos, minhas amigas, a segunda gameplay, é, pois é. Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, muito interessante, o alcance base dela é 19.05 metros. Eu falo mais da ARM do que eu acho durante a gameplay, mas ela é, resumidamente, uma SMG de bolso. Caso vocês queiram aí que eu libere e traga uma gameplay jogando com a Kimbo dela, né, só deixar nos comentários, deixar aquele like, com certeza eu posto o pile aqui pra vocês, e trazer depois que eu liberar todos esses acessórios. Mas é isso, espero que vocês curtam a gameplay de hoje, sem mais demora, só vai. Pô, aqui é pessoal, estou de volta em RAID, vamos ver aqui a inspeção da arma, ela tá renderizando ainda aqui no jogo, mas, nossa, inspeção bem comum, achei que ele ia fazer pelo menos a puxadinha. E vamos lá com a, nesse jogo ela chama APM, né, APM-63. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui com ela, vai ser na primeira partida jogando com essa arma. O foda é que RAID, RAID é bom, amo RAID, mas RAID é um mapa que tem médio alcance. Eu tô com uma secundária, meu Deus, os caras tentam me dar uma RPGzada. Por mais que, ah, velho, é sério que você tá parado marcando, o que que é isso aqui, eu tô jogando CWL, velho, os caras marcando o pixel da partida, velho, os caras marcando o movimentação. Então, como eu ia falar, ela é baseada no, ela foi uma SMG no Black Ops 1, mas aquela é uma secundária, né, então vocês podem ver que eu tenho 15 balas no paint, ela atirou bem devagar, mas ela teve um dano interessante, matei o cara bem rapidinho. Esse aqui tá perdido. É, mano, essas 15 balas, pegar um double kill vai ser complicado, eu tenho que ser 100% preciso, estricar com essa arma aqui vai ser complicado, principalmente sem acessórios. Mas, ó, ela tem um daninho legal, cara, tem um daninho legal. O reload dela é um pouco normal até, é que é foda que como tem 15 balas, eu tenho que carregar a todo momento. O cara, logicamente, vai dar de flak jacks, tem um cara aqui pelas... Boa, o multiplicador na cabeça dela é interessante, o cara foi pra lá, não vai ter muito o que fazer, vamos com um teammate aqui. Abraço, boa. Ó, o foda é isso, cara, toda kill tem que carregar, já tô ficando sem bala já, não consegui carregar nem o paint inteiro. Vai dar 12. Meu Deus, tem cara em todas as direções, literalmente. Boa, peguei o oportunista, mas calmou, calmou. Caigou. O cara bem ali, velho. Puxei a camelo pra garantir essa aqui, ó, aqui. Bora, bora, bora. Os caras destruíram o Wavy, meu Deus, eu tô num lobby desses, cara. Os caras tão pegando camuflagem pra launcher, aí é triste demais. Porque o Wavy dá hit uma partida. Cara, por enquanto, impressões iniciais... Tô curtindo, tô curtindo. Lembrando que é uma secundária, só que ela tá bem consistente. O feeling dela é bem gostosinho. Eu queria muito que... Que ela fosse uma primária, mano, né? Porque eu queria uma SMG nova, vocês estão ligados que eu amo SMGs? Então se tivesse uma SMG nova eu ia ficar muito feliz. Mas por enquanto, sem nenhum acessório, eu tô curtindo. Não é uma arma ali que eu tô vendo que eu vou jogar como primária, né? Principalmente por conta da munição dela. Mas é uma secundária bem confiável, assim, né? Boa. Foda que eu tô sem silenciador, mano. E daí? Beleza, pegamos a granadeira e o Harpy. Vai, vai, filho. Boa, quase eu me matei com a granadeira, mas tá de boa. Foi mais um. Foi mais um, linda demais. Tem um cara aqui por dentro. Foi você também pra... Mano, Harpy e granadeira é uma coisa de outro mundo, né, rapaziada? Abraço você também. Já tem um cara vindo por aqui. Foi. Boa. Meu Deus, calmou, calmou. Ah, mataram o cara ali. Aquele lá vão matar provavelmente. Boa, tem dois aqui, proteção de respawn. Calmou, calmou, calmou. Jogou. Tentei pegar de ladinho, não deu. Me matei, me ajuda. Nossa senhora. Nossa, o cara pelas costas ali, velho. Agora vai ter que ser a K. Voltou pra PM. Meu Deus, esse rush aqui... Abraço, boa. Meu Deus, tô no pior lugar possível, porque tem um... O cara não me viu ali. Eu quero continuar com a PM, velho. Eu quero continuar com a PM. Eu quero estricar com ela, velho. Porque eu já estriquei muito com a granadeira, inclusive. Ó, tem bastante gente indo pra cá. Vou ter joga consciente. Boa, tem gente que morreu aqui. Deixou o cara ferido. Linda demais, também deu pra pegar um wave view. Foda que eu atirei esse silenciador. O reload dela é meio bugado pra fazer o cancelamento. Boa, mais uma kill. Linda, linda, linda. Vamos continuar, tem um teammate ali, boa. Será que a gente faz caminho aqui? Meio arriscado, hein? Não vou não, vou por aqui. Vou pelo safe. Ó. Tem um cara ali no cantinho. Roubei aqui o teammate. Tem mais um lá pelo outro lado. Calmou. Os pau vão inverter, velho. Os pau vão inverter. O cara lá do outro lado. Ó, tem um aqui perdido. Não, como que... Ah, não acredito com esse P, velho. Ah, não. Olha o jeito. Ele tava de... Ele tava de escudo. Ele tava de escudo. Vocês ouviram o barulho do escudo quebrando? Só por isso que eu não matei. Eu tava o quê? 20... Ah, mano, não... Não, não, não. Eu não acredito. Eu quase peguei um nuclear na minha primeira partida com a PM, velho. Lógico, foi uma milhões de quilos na granadeira, mas nuclear é nuclear. Mas vamos lá. Gameplay tá muito boa. Tá insano. Tô curtindo essa pistola. Não vamos... Não vamos cair o ritmo, não, velho. Vamos continuar aqui que tá legal. É, o foda é... Essas armas aí que explodem, né? Aí... Eu achei que eu era o cara da GKS, velho. Eu morri... GKS, não. A KSP. Eu morri muito rápido, mano. Tô com... Mano, esse cara tá jogando de colete, velho. Quem que joga... Esse cara tá fazendo algum challenge, mano? Quem que joga de colete? Esse colete me quebrou pior, velho. Foi o que... Tem mate? Mano, esses dois shields aí do outro lado, eles são bem campersinhos. E a gente tá quase perdendo essa partida. Meu Deus, time. Eu estou com uma secundária. O que tá acontecendo? Como que eu sou o primeiro da partida? Cara, lá no... Não, pelo esse aqui, eu tô suicídio, né? Pelo granada. Saindo por ali. Tem um cara aqui. Mas tô... O cara aqui, velho. Boa. Mano! Meu Deus do céu, velho. Meu time é muito fraco. Nossa senhora. A gente tá quase pra perder essa partida aqui. Eu vou ter que... Calma, eu tenho que concentrar. Eu não posso ficar rushando que nem um louco, velho. Porque eu não tenho munição pra isso. Eu não tenho munição pra simplesmente me jogar lá na frente dos caras. Meu Deus, mas esses... Quando eles jogaram, os caras gostam de jogar granada, hein? Boa. Boa, bala. Boa, tem mate. Isso, linda. Missão cruzador. Boa, boa. Se eu tivesse bala, eu matava todo mundo. Segundo, que tristeza, mano. Nossa, velho. O grande problema dessa arma aqui é que ela é secundária. Então ela tem pouquíssima munição, velho. Quinze balas, não dá pra fazer nada na partida, velho. Gastei todas as minhas balas, mas matou. Abraço. Eu tentei, rapaziada, mas meu time... Nossa. É, o pessoal não conseguiu muito fazer a gameplay. Mas foi uma boa primeira partida. Quase pegamos o nuclear ali. Meu time acontece, né? Nem sempre dá pra ganhar. Mas primeira partidinha sem nenhum acessório. Estou bem aí feliz com o que eu já vi. Vamos lá. Vou liberar alguns outros acessórios e jogar mais uma segunda partida. E quando achar, eu volto. Ok, pessoal. Estamos de volta em... Diesel. Eu não sei se vai ser uma boa ideia jogar de diesel com essa pistola. Mas eu liberei alguns acessórios. Estou agora com o silenciador. Eu queria bastante liberar ele. Por quê? Porque eu estou com uma arma que não mata muito rápido. Tem pouca bala no pente. E ela tem muito alcance, mano. Eu fui ver os stats dela. Sem nenhum negócio pra estender. Ela tem uns 16 metros, se eu não me engano, com o silenciador. Algo assim. Eu posso estar falando besteira, que eu não lembro agora. Mas ela tem um alcance muito grande pra uma secundária, tá ligado? Então dá pra usar o silenciador sem problema. E como ela não mata muito rápido e tem pouca bala no pente, é interessante eu matar o cara sem ele saber onde eu tô, né? Por isso que eu peguei o silenciador. Porque aí eu consigo matar um e consigo carregar tranquilamente. Estou morto pelas costas. Beleza. Estava o lobby inteiro aqui, do nada. Do nada. Mas, enfim. Aí eu também procurei esse modo aqui pra ele ter mobilidade, né? Porque eu tô com o carregador de 20. E aí ela tá carregando bem lerdo. E eu preciso carregar a todo momento. O foda é que esse mapa, ele não ajuda. Esse mapa aqui eu acho que eu não... Eu só trouxe gameplay dele no jogo de armas. Porque eu não gosto muito dele, não, mano. Ele tem muito red glitch. A esquerda do mapa é inútil. Não tem porque você ir lá. Será? Nossa, se eu consigo fazer essa aqui, ia ser linda, hein? Vou morrer, velho. Tem alguém? Boa. Deixei mais um ali, só que eu perdi a... A explosão, mano. A explosão. System destroy, boa. Cara, essa é uma arma. Que não é pra você sair rushando que nem um louco, tá ligado? É pra você meio que segurar os ângulos assim, ó. Tem bastante gente aqui, velho. O cara aqui pelas costas. O cara tá ausente. Boa, boa, boa. Ela tem muito dano e muito alcance, velho. Muita precisão também. Multiplicador da cabeça dela eu vi que é interessante. Tem muita gente aqui, só que eu tenho 20 balas só pra trabalhar. Voltou, voltou. Virou, virou. Puxa essa granadeira, parceiro. Boa. Ai, a granada. Eu não tenho ainda a seringa. Tem um cara na minha frente aqui, vou ouvir o espaço dele, velho. Boa, time matou. Abraço, pegamos o Harp, solta logo. Ó, o cara ali foi pra abraço. Cara, eu vou tentar aproveitar ela, velho. Porque esse modo tem nuke, né, mano? Vamos aproveitar ela aqui com o Harp. Não vamos ficar com a granadeira, não. Foda que eles estão nesse respawn, que é bem traiçoeiro, mano. Porque os caras nascem aqui na frente, velho. Você mata, eles estão do lado. Ó, o cara ali em cima. Boa, mais um. O cara ali em cima, ele me viu. Ele virou, boa, boa. Harp é muita vantagem, né, rapaziada? Harp é muita vantagem, né? Nossa senhora. O cara ali, é o cara ausente? É o cara ausente, boa. Matamos antes de ele cair do jogo. Linda demais, linda demais. Ok, bora, 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 bora. Trophy System. Acho que eu vou jogar a granadeira pra dar aquela limpa, velho. Porque ali é um Red Glitch muito ferrado. Tem que tentar dar a volta por aqui. Aquele abraço, voltou, virou. Time, me ajuda aqui, velho. Me ajuda nesse flanco, rapaziada. Boa, mais uma kill linda, linda, linda. Vamos pegar a zona aqui pra poder ganhar o tempo. Ai, 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 atrás. O cara de sniper. Time, ninguém tem um Harp e um AV, qualquer coisa. Um streak aéreo, pelo amor de Deus. Boa. Eu não acredito. Eu perdi o nuke por uma, duas kills com a... Não, 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 não. Eu não acredito, velho. Porque eu fiz esse rush. Eu ia pegar o nuke com a pistola nova. Ia ser meu primeiro nuke nesse modo. O nuke ativado, pra quem não sabe. 25 kills na arma. Faltavam umas duas, no máximo, cara. Eu tava muito perto. Me joguei. Eu tive tentado matar o cara da minha frente. Eu não sei porque eu quis voltar, velho. Mas, enfim, já aconteceu. Não vamos chorar, não. Vamos continuar com a gameplay, tá incrível. Essa arma aqui é muito boa de jogar, velho. E esse cara é uma secundária. Acabou minha bala. Não tem importância, não. A K-74 nele. Boa, boa. Acalmou. Meu Deus do céu. Eu tô tremendo, rapaziada. Eu tô tremendo, porque faltou muito pouco pra pegar esse nuke. Eu não acredito. Ah, tinha um cara ali. Cara, eu não devia ter feito aquele rush, mano. Era só segurar pra trás, mas eu vi a oportunidade que tinha gente pra morrer fácil ali. Eu falei, velho, é agora. Vamos que vamos. Acabou minha bala, mano. Porque eu pinei muito a mira na hora que eu dei aquela avançada, velho. Mas, enfim. Vamos lá. Como eu falei. Vamos continuar com a gameplay, tá excelente. Tem muita kill ainda pra fazer. Já a gente pega nosso streak de novo. É complicado que eu não tenha sorte, mano. Nunca ninguém do meu time solta algum streak e harp, alguma coisa assim. Se eu tivesse um cara pra botar avante pra mim, mano. Nossa. Era nuke fácil. Ah, veio um outro cara ali pelo lado, mano. Aí é azar demais. Mas vamos lá. Estamos dando 37 barra 5 já. Meu time nessa aqui tá me mandando muito bem. Tá dominando a zona de conflito. Lindo demais. Vamos continuar aí com a nossa PM. Já pegar aqui, ó. O bônus de velocidade. O cara avançou ali. Ok. Desguei tudo. Tem problema não. Vamos dar a volta. Vamos jogar inteligente. Vamos jogar inteligente. O cara vazou. Abraço. Boa. Boa. Linda, linda, linda. Como eu falei. O negócio dela é isso aqui, ó. Ah, mano. Cara, eu tenho muito azar. Cara, eu tomo muito stun aqui nessa vida. É incrível isso. Vamos tentar estricar de novo. Porque daí a gente consegue pegar a granadeira, mano. E a granadeira harps. Vocês estão ligados. Granadeira harps. Vocês estão ligados. Abraço. Beleza. Mano, esse modo aqui eu queria muito que eles nunca deixassem... Nunca tirassem ele, sabe? Eu tô sentindo que ele vai sair quando acabar essa temporada do Rambo e tudo mais. Mas eu queria muito que não acontecesse isso. Nossa, o cara... O cara ouviu o meu pipi, velho. Calma. Não. É o barulhinho da bomba, rapaziada. Meu Deus, ficou muito estranho, velho. O barulho de quando você tá explodindo é muito alto, velho. O cara já virou atirando ali, mas deu pra matar do mesmo jeito. Mas, enfim. Bora jogar a C4 pra cá. Não tem ninguém. Tem um cara aqui no Red Clitch. Vou me arriscar mesmo também aí. Aquele abraço pra você. Carregou. Cara, inclusive... Eu queria perguntar pra vocês se vocês querem que eu traga uma gameplay quando eu liberar o Akimbo e o... Olha o furto, olha o furto, olha o furto. Ah, faz aí, tem gente. É um míssil cruzador. Não tô afim, não. Quando eu liberar a Akimbo e o Kano que eu aumento o dano. Eu acho que vai ficar interessante, hein? Essa arma tem um dano legal. O dobro de dano dela, velho, vai explodir num alcance absurdo, velho. Tem potencial aí de somar uma arminha interessante na Akimbo. Todas as Akimbo desse jogo são bem fortes, velho. Todas... Diamante, Akimbo, Magno, Akimbo, 19, 11, Akimbo. Como que o negócio me pega do outro lado do murinho? Não sei. 48 barra 8, dá pra amplificar mais. Vamos jogar esse trophy aqui. Já pegar a zona de conflito. O cara acha que vai flanquear meu time. Vai nada. Gatinha comunista. Não sei o nome do cara, velho. Só as pérolas nesse lobby. Dá pra gente dar uma avançada pra cá, ó. Segura o ângulo, segura o ângulo. Pegou um aqui. Pegou a Akimbeiro, boa. Eu tenho que tentar focar em HS também, cara. Ela tem um multiplicador na cabeça incrível. Mais uma aqui, beleza. Já pega aqui o respawn. Bota aqui pelas costas. Mano, a Akimbeiro. Ele veio comigo, pelo menos, na explosão. Tá aqui na frente. O cara de Vitol vai acabar. Meu time é muito bom nessa. Pra compensar a última partida, graças a Deus. Eu ainda não acredito que eu perdi esse nuque, velho. Eu ainda estou triste demais. Cadê? Alô? Ah, parceiro. Deixa eu matar o cara ali, velho. Boa zona. Vai vir pra cá. Vamos pegar a mobilidade primeiro. Boa. Mobilidade pega. Vamos avançar. É, meu time é só estrique letalzão, né? Ninguém é um harpizinho pra ajudar. Eu jogo harp aqui pra rapaziada ser feliz. Nossa, eu entrei na mira dele. Quase que eu morro. Boa, boa, boa. A gente perdeu a zona de qual. Deu uma invertida. C4, que nunca faz nada mais, né? Ai, velho. Essas fumaça, cara. Essas fumaça, não. Que isso, cara? De ta... Team mate, salvei. Salvei, Team mate. Tá me devendo um harp. Meu Deus, eu achei que tivesse matado. Uou, e é isso. 56,10 com esse truco. Quase um nuke, mano. Quase, mano. Perdemos o nuclear e perdemos o nuke, velho. O nuke ia ser mais incrível ainda, porque eu ainda não peguei um nuke nesse modo. Eu perdi por uma kill. Por isso que eu não trouxe vídeo. Mas sensacional. A PM 63. Nova secundária. Aprovadíssima. Aprovadíssima. Eu acho que, assim, a Diamante Akinbo ainda acaba sendo uma secundária melhor pra aqueles momentos de desespero. Só que essa arma, ela é muito ideal pra você, tipo... Meu Deus, eu tô com uma arma muito pesada de primária e eu preciso de uma SMG de bolso, sabe? Um pacotinho de SMG. Então você pode usar ela muito bem com uma... Se você tá com uma Sniper, é muito bom usar ela. Se você tá com uma AK-47 de primária e tal, é bom ter essa secundária que você... É como se fosse uma SMG. Vocês viram que eu consegui ruxar. Foi uma gameplay bem sensacional. Se vocês quiserem que eu traga o vídeo aí da Akinbo, é só deixar nos comentários. Deixar aquele like que eu posso, com certeza, upar ela e trazer pra vocês. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Não é só se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho